Muito bem, já estamos ao vivo. Uma boa noite a todos os nossos irmãos que acompanham as nossas lives aqui do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Eu quero já começar dando as boas-vindas ao pastor Hidauro e ao pastor Douglas, que também já estão aqui conosco. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, pastor Davidson, boa noite, pastor Douglas, todos aqueles que estão conosco. Muito boa noite. Boa noite, Davidson. Boa noite, pastor Douglas. Boa noite para as pessoas que estiverem participando com a gente essa noite. Amém. Pastor Hidauro. Eu quero agradecer todos aqueles que novamente vão acompanhar essa live conosco. Nós temos feito algumas que têm sido muito edificantes, abençoadoras, trazendo contribuição e compreensão. Vamos ouvir sobre o legado de dona Sara Pontocalli, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais importantes da história do protestantismo brasileiro, não apenas do congregacionalismo. Ela, embora esposa do doutor Kalli, do grande fundador da nossa denominação e deu contribuição para o protestantismo, mas ela própria também com o seu ministério, com a sua biografia, com a sua contribuição. Claro que nós ouviremos a muita contribuição e influência do doutor Kalli sobre a vida da sua esposa, obviamente. Mas a dona Sara teve ministério próprio, suas contribuições próprias. E o Douglas Nassif, que vai estar expondo, é um especialista, doutor em ciência da religião. Tem obras sobre o doutor Kalli e sobre dona Sara Kalli também, autor de livros específicos falando da personalidade, da formação e da contribuição de Sara Kalli para o protestantismo brasileiro. De forma que a gente pode dizer, e é que o professor Douglas Nassif, que é o ministro congregacional, é um especialista na vida de dona Sara. E nos estudos de eclesiologia congregacional, é impossível você passar pelo curso e não se deparar com a obrigatoriedade e, ao mesmo tempo, o prazer na leitura dos textos. Trabalhei com os textos do professor já há alguns anos, quando eu era ainda aluno do seminário congregacional de Niterói. Então, a nossa gratidão por essa oportunidade. Como temos feito sempre, nós vamos orar, pedir que todos aqueles que nos acompanham, que nos orem conosco. E logo após a oração, já vou estar cedendo a palavra ao professor Douglas. E como sempre, nós teremos um tempo de exposição, deixamos o professor bem à vontade para isso. No término da exposição, serão os momentos, ou melhor, será o momento das perguntas, onde ele também estará respondendo. Convido todos, portanto, a orar junto comigo. Logo após a oração, daremos a palavra ao professor Douglas Nassif. Senhor, obrigado por essa noite, por essa bênção que temos de, por meio dessa tecnologia, desse recurso, podermos, ó Pai, conversar, ouvir a tua palavra, ouvir sobre a história da tua igreja, história do movimento protestante no Brasil, homens e mulheres que o Senhor ousou. E eles, Deus, sob a tua instrumentalidade, deixaram um legado que precisa, Senhor Deus, ser celebrado e, acima de tudo, reconhecido. Obrigado, porque nessa noite teremos a oportunidade de poder ouvir sobre Saracali, Deus, e a imensa contribuição que essa mulher, uma serva do Senhor, deu para a igreja no Brasil. Louvado seja teu nome, pela vida e o legado dela. Obrigado pela vida do professor Douglas, que com humildade, com gentileza, Senhor, pôde abrir um espaço na sua agenda e poder compartilhar com os nossos alunos, com os nossos professores e também os demais que acompanham a página do nosso seminário. A nossa gratidão. Obrigado pela vida também do professor Davidson, que sempre nos dá um suporte também tecnológico para que esse trabalho possa acontecer. Toma também a minha vida, as nossas famílias também em tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Professor Douglas Nassif, nossa alegria e honra em recebê-lo. A partir desse momento, a palavra é do irmão. Obrigado, pastor Hidauro. A gente se alegra em estar participando nessa live, né? De certa maneira, é uma forma de a gente estar não só aqui onde eu estou, São Bernardo do Campo, mas também aí em Niterói e nos lugares onde esse recurso tecnológico nos levar. Eu pensei nesse encontro de apresentar parte de minhas pesquisas referentes à memória de Sarah Kalli. Para tanto, eu vou trabalhar com alguns textos básicos, né? O primeiro, um texto biográfico, Sarah Kalli, missionária pioneira na evangelização do Brasil. Eu tenho o texto aqui comigo. Eu não sei se dá para visualizá-lo. Sim, dá para visualizá-lo. É só levantar um pouquinho o livro, isso. Aqui, tá ok? Perfeito. Que é um texto que faz parte de um trabalho acadêmico, a tese de doutorado. E é um texto que já saiu duas impressões, né? Agora nós estamos preparando a terceira, e aqui é uma nova edição, mas que ainda está sendo estudada da capa, alguma coisa assim, tá? É um texto biográfico, né? Um segundo texto que eu pretendo utilizar é um texto que resgata e analisa a primeira obra escrita por uma protestante no Brasil Império. O nome que nós colocamos nesse texto foi Cotidiano Feminino, no Segundo Império. Isso porque os Kalli, nos 21 anos que passaram por aqui, pegaram o ponto central do Império de D. Pedro II. Esse texto, ele traz dentro dele, o cotidiano feminino, um texto chamado Alegria da Casa. É um texto que ele é a primeira obra escrita por uma protestante no Brasil Império, e para vermos a importância dele, ele foi utilizado nas escolas brasileiras do Brasil Império. Imagina, uma protestante declarada, claro, reconhecida na sociedade assim, que escreve um livro que pode ser categorizado naqueles manuais para a formação das mulheres e é utilizado dentro do Brasil Império como uma importante literatura paradidática. E, finalmente, um outro texto que nós trouxemos nesse trabalho de pesquisa de Sara é convertendo através da música. Aqui a gente vai trabalhar com o Inário, que ela vai organizar, e essa organização vai terminar quando publica, em 1861. E eu faço uma pequena aproximação à teologia desenvolvida nesse primeiro Inário protestante brasileiro. É certo que, dentro desses hinos, houve um processo de escolha muito rigoroso de Sara Kalle, pois, quando ela chega ao Brasil, em 1855, se bem que já possuía habilidade no português, e talvez a gente venha a falar isso daqui a pouco, mas ela não tinha segurança. Então, ela pega os salmos e hinos que os Kalle trouxeram de Londres, foi editado em Londres. Em 1855, quando eles chegam aqui, 10 de maio, chegam os salmos e hinos. Tem uma história aqui, em 1861, que ele surge, não está correto, a gente já comprovou isso. Em 1861, é a primeira edição brasileira, com uma revisão magnífica de Sara. Uma das importantes musicistas que nós temos hoje, a Cimei Monteiro, da tradição metodista, uma vez conversando com ela sobre Sara, ela chegou a me dizer que é impressionante essa mulher, ela pega os hinos mais clássicos e trabalha com eles com uma liberdade. Então, Sara é diferenciada nisso. Então, ela reconstrói os salmos e hinos. Muito pouca coisa fica dos salmos e hinos que vieram lá da Ilha da Madeira, que passaram lá por Springfield, Jacksonville, e depois o terceiro estágio aqui no Brasil. Bom, dentro desse material, e através de alguns recortes, é que a gente faz uma pesquisa sobre Sara. Tem um último material, que é um material de pequeno porte. Esse é legal, que cabe no chamado livro de bolso. Esse livro, que eu chamei de Poemas Perdidos, Quando Sara vem a falecer, a filha dela, Cia, ela escolhe dentro de um arquivo, como eu gostaria de ter esse arquivo, mas ninguém tem, esse arquivo dos hinos que Sara... Não seriam hinos, seriam poemas que Sara escreveu. Na realidade, também isso teria que ser demarcado. Ela é uma boa musicista, mas não é compositora de música. Ela nunca compôs um hino. Ela adequava músicas aos poemas que escrevia ou que traduzia. Ela tinha essa liberdade também. Você pode ver, por exemplo, que nós temos os salmos e hinos. Hinos com duas, três músicas. E isso lá no começo já se dava. Aqui eu falava que Cia faz uma homenagem à sua mãe. em 1907. E ela separa 14 poemas falando sobre o Ano Novo. O costume dos Kallen. Cia era Kallen, adotiva, mas Kallen, seguia esse costume de imprimir. E ela imprimiu esses poucos poemas e mandou para algumas famílias, aqui no Brasil, para famílias de contato na Inglaterra e lá na Escócia, Edimburgo, Casa Verde, onde ela se encontrava. Eu não conhecia, e vim a conhecer esse texto por acidente, quando fazia uma visita à biblioteca da dona Enriqueta Rosa. E ali, olhando o pastor José Remílio, o Fernandes Braga nos permitiu esse acesso. E numa das gavetas ali das estantes, eu vi esse texto de homenagem. Eu procurei nas famílias tradicionais, nas igrejas mais antigas, se tinham sido produzidos, falados, no cristão não foi publicados. E eu percebi que ele ainda estava desconhecido do público maior congregacional. Então, nós fizemos, através de uma pesquisadora, a Priscila, ela fez a tradução desse material. E nós temos o poema em inglês e em português. E já está na segunda edição. Então, a gente fica muito contente. Tem pessoas que se interessam por essa memória. E eu aproveitei também a professora Lisete Espíndola, que vem da família Espíndola, Reverendo Ivan e outros. E a Lisete, ela nos deu a atenção de colocar música nesses poemas. E nós já temos quatro hinos de Sara que são inéditos, porque saíram dos poemas e foi colocada música. E o nosso objetivo é termos, não sei, dez, doze hinos inéditos de Sara Kari. Esse não entra na nossa pesquisa, mas fica a título de curiosidade. Sara, ela sempre foi associada com a esposa de Kali. Nas pesquisas que eu fazia sobre Kali, eu ficava absolutamente incomodado com o silêncio dessa mulher. Um profundo silêncio que não somente se dava nela, na ação dela, Sara Kari, mas também das outras mulheres. Bom, eu fui buscar bibliografia. A maior bibliografia de Sara que havia encontrava-se no livro Heróis da Fé Congregacional. Na capa está Robert Kali e Sara Kali, escrito por um nome importante do congregacionalismo, diretor, professor de nosso seminário na década de 60, 70, e Ismael da Silva Júnior. O livro possuía 79 páginas. Eu fiquei animado quando vi. Falei, puxa, mais ou menos 30, 35 páginas devem aparecer. Mas me surpreendi ao ver que somente sete páginas eram dedicadas à Sara. E o autor justifica, e aí eu falo literalmente o que ele justifica, o trabalho do doutor Kali e o da sua esposa, dona Sara, tem muita coisa em comum. Justificando, a partir disso, ter 72 páginas para ele e sete para ela. Bom, o apêndice do livro tinha nove páginas. Era maior do que a biografia de Sara. Meio assim incomodado, fui procurar outras fontes. Encontrei mais duas fontes. Uma dentro do texto que foi escrito em 1932 da Escola Dominical da Igreja Fluminense. Um texto de três páginas. E o melhor texto que eu encontrei, com uma densidade, uma profundidade, uma sensibilidade, foi um artigo de cinco páginas escrito por Dona Esté Monteiro, da Fluminense. Eu me interessei em buscar mais a história dessa mulher. Só que, na falta de fontes, nós temos que usar uma série de métodos. O método hermenêutico, inclusive o método de Fiorenza, o método da teologia feminista, a história de mulheres, a história vista debaixo, biografias comparadas e microhistórias. Essas novas fontes permitiram que, nos aproximando de diários, fotos, cartas, fragmentos de anotações, pudéssemos, por assim dizer, ir preenchendo uma biografia que até então não era tão conhecida. Por fim, além da perspectiva histórica, analisei os contextos sociais e culturais por onde Sarah passou, entrando, quando conveniente a nossa pesquisa, nos aspectos políticos, econômicos e teológicos de Sarah. Sarah Calley nasceu no dia 25 de maio de 1825. Estamos próximos, portanto, do bicentenário do nascimento de Sarah. Ela nasceu em Nottingham, na Inglaterra, e era filha de William Wilson, um importante industrial político também. Ele chegou a ser prefeito da cidade de Nottingham. É um nome que tem uma memória dentro do panorama político ali daquela cidade. E era filha de Sarah Morley. A mãe dela veio a falecer no nascimento da Sarah Calley. Sua família materna descendia de Uguenotes. Eu não detalhei quando mostrei a capa do livro da biografia, mas tem uma joia, o Uguenotes, que os descendentes de Uguenotes usam até hoje. E na próxima edição ela ganhará um destaque um pouco maior. Uguenotes são cristãos reformados franceses dos séculos XVI e XVII. Nós temos textos, inclusive, de Uguenotes que antecedem as 95 teses de Lutero. É interessante isso. parece que Deus em sua sabedoria e graça permitiu que no mesmo tempo diversos movimentos surgissem. Lutero, Uguenotes, Zwinglio, o movimento de Erasmo, de Rotterdam, que não formou igreja, mas que sem dúvida tem aspectos reformadores. Sarah, como eu falei, viu sua mãe morrer, teve falta da mãe logo no parto. Na realidade, quatro dias depois do parto ela não sobreviveu e foi criada por tias da sua parte materna. A família de Sarah era uma família abastada. Então, ela recebeu uma aprimorada educação. Talvez não seja exagero, dizer que a melhor educação dentro daquela época. E, com isso, ela desenvolveu muitos talentos e ela se tornou uma exímia pianista. Ela é pintora. A gente tem um quadro que é emblemático do Gerheim, que ela pintou a aquarela, mas outras coisas ela pintou. Eu lembro que, entre os materiais, quando pesquisava, Robert Calley, tem um momento que ele está em Boston e vai num cemitério e ele vai buscar contato com aqueles puritanos que haviam vivido naquela época e tem os desenhos grafados nos diários que, por enquanto, Calley ficava andando, olhando onde que era o túmulo do Jonathan Edwards, ou, quando vai para o museu, onde tem a cadeira dele, a mesa dele, ela vai grafando, vai desenhando. Então, ela tem também essa parte, sem contar a parte poética que todo o protestantismo brasileiro recebeu de herança dela através dos seus hinos. O desenvolvimento acadêmico dela sempre foi excelente, especializando em idiomas, falava perfeitamente o francês e alemão. No Brasil, um ano depois de estar, ela já tinha contato com os madeirenses lá nos anos de 53, 54, nos Estados Unidos, mas, no Brasil, ela vai ter liberdade de falar, e isso, ela era muito exigente consigo mesma, falando um bom português em 1856. Bom, voltando lá ao tempo de formação dela. Ela, quando atinge a mocidade, vai dirigir uma classe de escola dominical para rapazes. Isso é algo que é incomum. O Wilson tinha uma fábrica, os membros da família Morley, eles têm uma indústria têxtil de 10 mil funcionários. Então, imagina o porte disso. E, entre os funcionários, haviam aqueles que se aproximam à igreja, se aproximam ao evangelho, e Sarah se preocupa com eles, principalmente adolescentes, jovens, ensinar não só o que a escola dominical ensina, mas chegou até a colocar um curso noturno, depois do trabalho, para dar conhecimentos gerais a esses jovens. um fato notável numa sociedade puritana inglesa do século XIX, que nós chamamos vitoriana devido àquela rainha que lá reinou, essa jovem fazia isso daí. Ela, além de ter esse respaldo de uma família riquíssima, essa família dela teve, durante mais de 100 anos, pelo menos um representante no parlamento inglês. Um deles que nós destacamos, chegamos até a escrever sobre ele, é Samuel Morley. Samuel Morley nunca veio ao Brasil, mas durante 30 anos ele financiou um co-portor aqui no Brasil. A família dela era profundamente religiosa, do seu pai, superintendente da Escola Bíblica Dominical, na Igreja de Torquí, Congregacional de Torquí, sul da Inglaterra. É interessante que essa igreja ele construiu, financiou. Era chamada Igreja de Pedra, por causa da... Tinha... Parece pedregulho, pedras, não colocaram. Uma igreja que havia espaço para 800 pessoas e ficava no ponto central da cidade. Do lado do que seria hoje, não era esse nome, prefeitura ou os departamentos, havia essa igreja. Essa igreja foi fundada em 1847. Sarah tinha 22 anos. E lá fala-se que na inauguração tem o hino de Sarah, que nós não achamos até hoje. Não temos notícia desse hino, mas notamos ela bem jovem, participando ativamente dentro da igreja, fora da igreja, com o trabalho com aqueles rapazes, e também na área de música. Na área de música. No início de 1852, Sarah viaja para Beirute, junto de seu pai e do seu irmão Henry, que estava profundamente enfermo. Ele tinha tuberculose. Tuberculose hoje, graças a Deus, com a tecnologia que temos na área de medicina, pode ser confrontada, mas no século 19 era muito difícil. E lá encontraram com Kali. Kali era, sim, um missionário que Sarah conhecia, o pai dela, o Wilson também conhecia, mas conhecia da fama dele. Era um missionário afamado, muito respeitado, em todos os lugares que ia. E ele atendia clinicamente e a família Wilson resolveu chamá-lo. E ele veio para atender o Henry e percebeu que Henry não poderia se recuperar. Então, apesar de estarem em Beirute, uma cidade tida como uma cidade, como hoje tem algumas cidades tidas como mais salubres, Campos de Jordão, aqui perto de São Paulo, nós temos esse tipo de cidade. a própria Ilha da Madeira foi por isso que ele foi com Margareth, que também foi acometida de tuberculose e teve uma sobrevida grande. Então, ele falou, olha, ele está no estágio terminal e recomendou que eles retornassem com ele para a casa, pois não teria muito tempo. Kali mantém o contato com Sarah e no final do ano, em 14 de dezembro de 1852, ele vai se casar lá com ela em Turquia. Bom, após alguns meses de casamento, Kali resolve, junto com a anuência da Sarah, ir para os Estados Unidos. Eles vão para os Estados Unidos, passam sem ficar, passam pela Ilha da Madeira e de lá vão para Trindade, tem um contato também sem parar. Não é certo dizer que Kali pastoreou Trinidad Tobago, ele não fez isso. É verdade dizer que na sala pastoral, ali, no gabinete, tem as fotos dos pastores e a primeira, por honra, é a foto de Kali, tá? Passa por Trinidad e vai para Springfield. Sarah, durante esse período, exerceu nessas estadas, nos Estados Unidos, Springfield, Jacksonville, ministérios voltados à área de ensino, da música e do aconselhamento. O modelo pedagógico adotado por Sarah lembra o início da escola dominical na Inglaterra? Lembra? Século XVIII, Glossester, Robert Huykes e outros. Ou seja, o ensino dominical era algo para mudar a situação não só espiritual da pessoa, mas também socioeconômica do público-alvo. Essa era a intenção de Huykes. Essa era a intenção de Sarah. Aliás, Kali dava aulas, mas não tinha nenhuma aperfeiçoamento em direção, superintendência, escolha de currículos de escola. Era Sarah a pessoa e ela herda isso de seu pai. Ela vai trabalhar alfabetizando adultos, homens e mulheres, procurando dar dignidade plena como cidadãos. Ensina inglês, eu estou falando Jacksonville, Springfield, Estados Unidos, junto à colônia de madeirenses. Aos já alfabetizados, dirigia classes em dias alternados para as mulheres, mas ela dividia as adolescentes, as jovens e as senhoras. Ela entendia que tinha que ter uma lição, uma realidade, uma visão de mundo diferente, não dava para tacar todo mundo no mesmo lugar para ter uma plateia maior. E ela assim o faz. Atuava tanto no ensino bíblico como nas áreas de conhecimento secular. No tocante à música, ela ensinava piano e dirigia os hinos da congregação. Fiquei imaginando que ela tinha um bom ritmo. Fica difícil restringir Sara ao Ministério de Música, portanto. Ela atuou desde o início em vários lugares. Não dá para falar muito, o tempo é curto, mas antes, quando solteira, ela chega a fazer uma oficina de costura, ensinando mulheres a costurar para ganhar uma profissão e dignidade social e o fruto dessa oficina era mandado para Campos do Missionário. Mas, numa outra vez, a gente pode pensar nisso. A questão de Sara era ambígua. Se, por um lado, ela é uma líder, na questão de gênero, ela entende, numa Inglaterra vitoriana, que ela não deve se projetar à frente. Mas isso não a impede de fazer a missão. inclusive preparando aqueles que na frente estão. Bom, esse foi o tempo lá na Inglaterra, eles vêm para o Brasil, tá? O plano inicial era Rio de Janeiro, não deu certo, Rio de Janeiro era uma cidade epidêmica, né? Ela só vai melhorar no começo do século XX. E Calem percebe que Sara fica muito desconfortável e vão buscar um outro local e encontram em Petrópolis essa história, eu acho, que é absolutamente conhecida e absolutamente notável, né? Um missionário que prioriza a família em relação até ao próprio ministério. ela, dentro do papel social, ela ocupa a função de esposa de missionário. No entanto, a data que nós temos de estabelecimento do congregacionalismo é quando ela inicia uma classe, 19 de agosto de 1855. Então, ela não era uma coadjuvante que não atuava. Ela atuava nos bastidores e de uma forma muito intensa. De 1855 a 1864, o ministério de Sara, dos Cali, se restringe a Petrópolis. É interessante ver isso. Onde ela está tem a escola dominical. Desde 1858, tem a igreja no Rio de Janeiro, a Fluminense. Mas não tem escola dominical. Só vai ter quando Sara chega e muda-se para o Rio de Janeiro. Sara tão logo chegou, assumiu também a responsabilidade do controle do trabalho dos co-portores. Responsabilidade essa passada por Cali. Então, de certa maneira, ela era líder dos líderes, presbíteros da igreja, diáconos da igreja, que eram os co-portores. Ela inaugura a escola dominical do Rio de Janeiro e estabelece algo que normalmente passa desapercebido. Mas, quando nós olhamos os textos católicos, os textos presbíterianos, os outros textos, a gente percebe que, nesse ano que ela vai para o Rio de Janeiro, ela estabelece uma classe mista para adolescentes e jovens. Eu sei que, para mim, para você, século XXI é daí, mas, no século XIX, é revolucionário. Quanto ao Ministério de Pregação, ela agia coerente com a sua rígida formação puritana. Não ocupava tribuna ou púlpito. Mas, era ela que, outra vez, incentivada por Callen, orientava os co-oportores, tendo em vista que eles vinham dar os relatórios, falavam como tinha desenvolvido a conversa e ela ensinava como que ele deveria dialogar. Inclusive, quando abria essa oportunidade de culto, que era a missão dos co-oportores, ter vários cultos, naqueles três quilômetros para o norte, três quilômetros para o sul e três quilômetros para o oeste, que era o Rio de Janeiro da época, aquela cidade, talvez, por volta de 300 mil habitantes. Então, era para pedir culto, você já faz o culto, então eles já estavam preparados. Não é verdade que ela fazia os sermões de Callen. Isso, eu não sei o que acontece, tem pessoas que parecem que gostam de falar mal do pai, talvez a psicanálise, a psicologia explique isso. mas Callen escrevia os seus discursos, tinha tempo que Callen não conseguia ficar de pé no púlpito, ele ia apoiado, ajudado por pessoas e aí ele não tinha tempo de preparar. E é essa menção que o Joãozinho, o filho adotivo dele, João Gomes da Rocha, anota em algum canto, mas não é verdade que ele não preparava os seus sermões, é verdade que ela o ajudou em termos de grande necessidade. Ela lançou, eu falei, a primeira edição brasileira de São José. Brasileira porque antes já havia, em 1855, Londres, e fez muitas modificações. Aliás, ela não gostava de traduzir. É dela a seguinte expressão, coisa serviu é fazer mera tradução. Ela vai formar a sociedade de senhoras. Conhecida a data, é bom para quem tem que decorar isso para uma prova, 11 de julho, só que não é 1858, como é a fundação da Fluminense, com o batismo de Pedro Nolasco, e sim, em 1871, a formação das senhoras. E ela, aqui, tem um outro movimento que rompe a tradição. Não era comum a mulher andar sozinha nas ruas. Era tida como uma mulher pública, ou seja, uma mulher de baixa estatura moral. Só que Sarah entendia que elas não poderiam deixar de cultuar ou de fazer seus ministérios devido a esse preconceito insano da sociedade brasileira. E essas mulheres rompem essa tradição multissecular da cultura luso-brasileira de excluir as mulheres do espaço público e de se organizarem sem a presença masculina. Isso é pioneiro também nela. Ela recusava o papel que a sociedade brasileira reservava no seu tempo. Talvez, numa outra oportunidade, você possa ler o texto do cotidiano feminino e verificar como ela vai colocando a mulher como a gestora do ambiente particular. E é impressionante como ela vai se aproximando camada por camada de todas as esferas dentro do lar. Em julho de 1876, 21 anos depois da chegada, o casal Kali deixou a Europa e foi fixar residência em Edimburgo. Kali recolhe-se, não porque tinha aposentado, ele fazia missões com recursos próprios, mas porque a saúde dele estava bem debilitada. Um pouco antes dessa data da saída, o médico dele recomendou que ele não mais falasse tem público. Então, ele vai se reservando, reservando, e ele sai quase como ir para morrer. Permitiu Deus que ele vivesse mais 12 anos, que ele fosse professor em Edimburgo, lá na pós-graduação, e gerenciasse uma missão que existe até hoje, formada pelos presiderianos daquele país, mas isso também é outra coisa de missões. Após a morte de Cale em 1888, Sarah cria a Help for Brazil Mission em 1892. É interessante se você pegar os associados, as associadas, é basicamente amigos e parentes. É algo muito caleiano, não é institucional, em que prédio vai estar, como que eu faço, qual é o logo. Não, é entre famílias. Curiosamente, nomes de destaque vão passar por essa missão, inclusive o grande nome metodista, Hudson Taylor. Fechando, tradição, o Genotti forneceu a Sarah muitas características. Na parte da música, que podemos pensar em Clemente Marron e outros. Podemos pensar no Ministério de Comportagens francês, a palavra vem de lá. E pode ter influenciado aqui no Brasil. Do puritanismo, o bibliocentrismo. Eu acho que isso, ela e Cale batiam de uma forma muito firme. só uma coisa destacando. Houve-se às vezes a seguinte frase, Cale foi congregacional porque Sarah era congregacional. Olha, eu acho que é uma falta de conhecimento, tanto de Cale como de Sarah. Ah, se ele tivesse casado com metodista, ele seria metodista. Se naquele tempo viesse alguém de uma igreja holiness, ele virava holiness. Outra vez eu falo, o congregacionalismo que vivemos hoje é um congregacionalismo que não reconhece seu pai, seu fundador. Você chega para alguém da igreja reformada, ele fala Calvino. Você chega para alguém da igreja luterana, ele fala Lutero. Você chega para alguém da presideriana que vem lá da Escócia, John Knox, e chega no Brasil, não, peraí, tem que ver mais ou menos, tem que pegar tradição emprestada de outro país. Nós temos uma tradição em memória e não é só Cali que é forte, Sarah também é. Sarah, ela faleceu em 1907 e ela consagrou 52 anos de sua vida ao projeto de implantação e consolidação de igrejas no Brasil. Quando a gente olha as frentes de ação de Sarah, no Brasil percebemos como uma missionária pioneira e líder também, não acima de Cali. é bobagem dizer isso. Líder dentro das esferas que ela atuava na igreja protestante nascente. Entre as suas diversas atividades já mencionadas, supervisão de co-oportores dos próprios líderes. Talvez a gente pudesse falar um pouco mais, o tempo já foi. Mas uma coisa que eu espero é que quando a gente olha Sarah, como hoje podemos olhar, essa tradição que temos do silêncio da mulher e deslocamento da mulher tem que ser mudada para que as mulheres possam desenvolver seus dons, talentos, ministérios dados por Deus. que me parece que no caleanismo quem ordena é Deus. Os homens, mulheres e igreja reconhecem. Sarah foi alguém que exerceu diversos ministérios numa condição de androcentrismo contrário. Hoje eu acho que nós temos possibilidade de ajudar mais as mulheres. Bom, essa é a breve reflexão que eu gostaria de ter com vocês. É impressionante, professor Douglas, sempre que a gente ouve sobre o Ministério de Saracali, a gente fica emocionado, por mais que a gente conheça, porque no caso nosso, que passa pelos seminários congregacionais, o estudo da eclesiologia e da história do nacional, a gente está ali um ano inteiro lidando com a biografia e, por mais que a gente conheça um pouco, é sempre revigorante e emocionante. e, principalmente, levando em conta a época dela, uma época em que a mulher tinha, de fato, um papel secundário e ela assume o seu lugar com os dons que Deus concedeu e exerce um trabalho maravilhoso. A historiadora Ruth Saviano escreveu algumas obras sobre as vozes femininas, agora, inclusive, está no prelo que está para ser lançado as vozes femininas no avivamento. mostrando que não é só de Calvino, Lutero, Zwinglio, que a história protestante é escrita, mas Deus usou também tantas e tantas missionárias e mulheres que não foram apenas esposa dos maridos missionários, esposa dos teólogos, esposa dos pastores, ainda que fossem, mas elas tiveram também seu papel fundamental. E a história da educação, por exemplo, a quantidade de missionárias que eram pedagogas, que plantaram escolas no interior do Brasil, educando e pregando o evangelho também, algo maravilhoso. A gente tem aqui várias perguntas e vou começar por uma pergunta que foi feita pelo pastor Davidson. Professor, o senhor acredita que se viesse nos tempos de hoje dona Sara Kali deixaria um legado maior para as mulheres cristãs do século XXI? Olha, é difícil a gente fazer esse tipo de comparação porque é anacrônico, né? Mas eu me admiro profundamente com o casal Kali com a produção que eles fazem com a limitação tecnológica que havia. Inclusive materiais. Não tinha nem muito material, né? Kali, por exemplo, em 1888, ele morre em 17 de janeiro, um pouco antes ele está escrevendo carta para alguém que ele conheceu em 1838. 50 anos se passaram e ele ainda mantém esse contato. Com Sara não é diferente. Sara, a influência dela é tão forte que lembra que eu falei das classes, das diversas classes, dos trabalhadores da indústria, do pai dela, dali vai sair capitão de fragata, vai sair pastor, vai uma série de pessoas que ela vai influenciando. Eu realmente não sei e peço desculpa exatamente o que ela faria, mas uma coisa eu tenho certeza, ela usaria todos os recursos do século para fazer a missão. e ela vive, se desgasta fazendo a missão. É uma mulher que eu acho normal, porque toda mulher que é do Senhor são mulheres extraordinárias. O alcance seria no século XIX, cujos limites da época foi esse alcance todo, imagine ela hoje, com todo esse recurso. Maria Elisa, Maria Elisa Lima, ela faz a seguinte pergunta, eu gostaria de saber sobre a questão do ensino de línguas que era desenvolvido por ela? Olha, ela vai trabalhar em especial lá em Springfield e Jacksonville. Então, tinha dois grupos, tinha alfabetização e idioma. Ela fazia separado. se você me perguntar se eu cheguei em algum material desse, eu não cheguei. O pessoal americano é muito organizado, quem sabe alguém lá deve ter materiais desse tempo. No entanto, como ela tem as duas classes, me parece que ela se importa primeiro em alfabetizar, para depois conhecer a língua. Nós sabemos que dá para conhecer, é óbvio, um novo idioma sem ser alfabetizado. Mas parece que ela usa esses dois steps. Primeiro, alfabetiza, depois trabalha com idioma. o Kalei, quando ele chega na Ilha da Madeira, ele quer aprender o português, ele vai ensinar inglês, para aprender português. E ele chegava português e falava assim, ó, vamos combinar, você me ensina português, eu te ensino inglês. Fala-se até, tem alguns textos, eu não sei se é testa, talvez testa, que ele entrava numa loja e perguntava para o português, vamos supor, uma taça, como chama, e falava. Então, ele era meio interativo, mas não me parece que tinha um ambiente assim, tão escola, ele usava esse tipo de recurso. A Sara me parece que é mais metódica, ela tem a sala de alfabetização, ela tem a outra sala, o texto que ela coloca, ela fala, olha, adolescente é em um dia, jovem é outro dia, e pessoas, vamos chamar sênior, é outro dia. Então, ela parece que é mais sistemática. Eu creio que é por aí que ela anda. E, no caso, os idiomas que ela atrapalhava, o alemão, inglês, francês também ou não? Eu estou falando, parece que a pergunta foi feita, no ensino, né? Ela inicia o ensino, do inglês nos Estados Unidos para os portugueses. Certo. Quando ela inicia a escola dominical, tá? O número maior é alemão. E alemão, para ela, eu falei no início, tanto alemão como francês, ela só vai acompanhar o pai dela e o Henry, lá em Beirute, que o pai dela falou, não, vou te levar que eu preciso ter alguém que conversa em vários idiomas, né? Então, ela é alguém afiada. Lá, em 1855, não tem português. Erra quem fala que a primeira escola dominical em português foi 19 de agosto de 1855. em 1856, que ela se libera e aí ela fala no diário, escreve no diário que ela fica mais à vontade. Então, alemão, depois vai ter o inglês, né? Isso é desde o começo, ali. A família que cedeu, porque Gerrai está emprestado, eles estão morando no hotel, né? Exato. Então, alemão e inglês, tá? E quando ela tem segurança no português, é que ela abre a escola. Maravilha. Impressionante, né? Para os padrões da época, a frente nessa iniciativa educacional e evangelizadora em mais de um idioma, é impressionante. Rogério Alves. com música também. Sim, sim. Porque ela tem a classe de música que vai formar, junto com a escola dominical, a classe de música. Aliás, não usava-se o termo escola dominical. Isso é nosso. Não está errado, está perfeito. Era uma escola dominical. Mas o pessoal de lá de Petrópolis, quando vai ser a classe de música, né? Então, tem os hinos e três idiomas. Eu acho fantástico. É fantástico. É fantástico. Rogério Alves, de Carvalho, lá de Minas Gerais. Boa noite, professor. Como poderíamos nos apropriar do legado de Sara para atuar no âmbito educacional e na evangelização? Olha, eu entendo assim. Existe um projeto de iniciologia dos Carvalho. Eu não sei se eles conversaram alguma vez com esse título ou se esse título colocaram. Mas vocês podem, ao se aproximar da história, perceber que, quando eles chegam em Petrópolis, Carley, por exemplo, um pouco depois que eles chegam, a epidemia chega em Petrópolis. Ela já estava no Rio. Mas a epidemia sobe a serra. E quando a epidemia sobe a serra, ele se oferece como médico voluntário. E ele também servia de farmacêutico. Ele tinha as duas formações. Era uma necessidade. a necessidade aqui é daqueles de classes mais populares que não tinha médico. Aliás, uma grande bobagem também é dizer que foi médico de D. Pedro. Ele tinha amizade, mas lá tem um núcleo de iluminados. Médicos muito bons que respeitavam Carley. Quando barram Carley em 59, a tese que ele faz é sobre o cólera, que foi muito bem recebida porque era um problema que eles tinham. Seria a Covid hoje. Imagina, né? Então, Carley vai trabalhar na área médica aqui, para os pobres. E Sara vai trabalhar no projeto educacional. Tem um tempo em que o próprio pastor da igreja luterana, que era uma igreja que eles têm contato, da própria igreja luterana, pede para o casal Carley olhar os adolescentes. E, na realidade, eram mais as meninas que os portugueses, que tinham mais posição, dinheiro, muitas vezes se aproveitavam dessas meninas. Então, existe uma necessidade. Educação. Música. Não tem ninguém fazendo isso lá. Então, eles, por assim dizer, mapeiam o lugar, como a gente vai usar o legado hoje. Onde eu estou? Quais são as necessidades? O que eu posso suprir? Isso é um princípio caleiano. Perfeito. A Sônia Almeida, de Lima, ela faz uma pergunta interessante. Ela pergunta se o senhor teve acesso a algum documento do Império que mencionasse a Sara Kali. Documentos do Império na Fluminense, a gente sabe que tem, mas documentos do Império oficiais que tenham a menção da Sara Kali. O senhor teve acesso a algum? Olha, da Sara... No momento que eu falei, em 1859, quando o Visconde de Rio Branco vem e pressiona a Kali, a ideia é, olha, aqui não é tão aberto assim, não. Prepara suas coisas para ir embora. E na citação do Império consta Kali e sua esposa. É um documento oficial do Império que inclui Sara para uma possível exclusão do país. Eu peço perdão, é o único que eu me lembro de ter. Sim. O Alexandre Ávila, lá de Cabo Frio, ele pergunta a questão, é até bastante conhecida e vale muito a pena, professor, mencionar isso, a posição do Casal Kali acerca da escravatura, que quando eles chegam no Brasil, o Brasil é um império escravocrata, um império católico escravocrata, né? e ele pergunta aqui a maneira como eles olharam para essa questão no Brasil. Olha, eu acho interessante essa pergunta e agradeço, porque Kali, ele não é alguém que fez o curso de fundação de igrejas, três passos, quatro, cinco, qualquer enlatado desse, né? Ele vai evangelizando e as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, por que 11 de julho é a fundação da Fluminense? Onde aconteceu? Na casa do português lá, o Francisco, marido da Francisca, provavelmente como a gente faz em casa, é aquela sala que pega a cadeira da cozinha, o banquinho, tal, junta a turma numa quarta-feira, eventualmente, ou sei lá que dia, tá? E se reúne. E por que virou igreja? Não tinha estatuto, não tinha regimento interno, não tinha oficial eclesiástico, não tinha reconhecimento de fora, de dentro, né? Virou igreja porque foi batizado o primeiro brasileiro. Ele já tinha batizado outros. Ele tinha batizado, por exemplo, o jardineiro dele. Tinha batizado lá outra senhora. Mas eles não eram nacionais. Então, Cali tem uma teologia. Algum tempo atrás falei sobre isso. Cali tem uma teologia e pra ele a igreja se funda quando no país o primeiro nativo é alcançado. Porque isso é obra de Deus Espírito. Então, nós temos esse tipo de formação, de informação pra fundar a igreja. Me volta a pergunta, por favor. A questão da relação deles, como é que eles viram? A questão da escravatura no Brasil. quando eles chegam no Brasil, tem escravatura que já não tem na Inglaterra. E parece que Cali não é ostensivo a isso. Cali é super precavido. Depois que sofreu na madeira, os presterianos falam mal da gente até hoje por causa disso. mas não era medo, receio, temor. Não. Ele ficou seis meses preso sem ser julgado. Não teve. Tomou surra. Não era isso. Mas ele não vai contra, não vai ter assim, domingo de manhã, faixa, contra a escravidão. Não vai ter passeata de Cali News. No dia 19 é a nossa fundação. Eu considero a data de dia 26 tão importante como o dia 19. 26 de agosto, Cali faz uma classe para homens negros. Eu chamei atenção disso já há bastante tempo. Assim como em 59 é uma marca que vai dar jurisprudência para os protestantes do Brasil e todo protestantismo brasileiro tem que conhecer isso. 26 de agosto é o primeiro movimento emancipatório dos negros. No entanto, na igreja, Cali não tem uma ficha de membros que coloque você tem escravo, não tem escravo. E vai ter um momento em que 1865 numa assembleia eles estão organizados há três anos, foi 62. 1865 eles estão numa assembleia e alguém pergunta, pastor, é lícito membro ter escravo? Cali fica não tinha pensado nisso. Ele poderia até dar uma resposta, a gente sempre tem um ou dois versículos engatilhados, acho que é uso do ofício, mas Cali não era assim. Então ele, aliás, acho que quem inventou esse negócio de deixar o assunto sobre a mesa, retornamos depois, provavelmente, eu desconfio que no Brasil foi ele, mesmo porque os outros não faziam assembleia desse tipo. Então ele deixa, depois de duas, três semanas ele volta e faz um sermão, eu apresento esse sermão lá em Práticas Pastorais, que é um livro sobre a teologia de Cali. Então eu chamo de Carta da Liberdade. Então ele coloca a posição do cristão ante isso. E deixa a assembleia resolver. Não é verdade que ele decidiu. Ele deu a parte bíblica e a assembleia unânime aceita aquilo. Tem dois senhores de escravos, 1865, 23 anos antes da abolição da escravatura. Nesse período já tinha entrado um missionário presbiteriano que tinha escravos. Já tinha... Não, Batista ainda não. Vai ser 1871. Batista e metodista com escravo. Mas tem uma mentalidade que padre tem escravo, pastor tem escravo, missionário tem escravo. E surge uma igreja, e eu vou falar de forma carinhosa como Porto Filho falava, uma igrejinha que diz que não pode ter. Um dos senhores de escravos fica indignado e sai. E isso é relatado na nossa memória que o Joãozinho escreveu. Então, fica indignado e sai da assembleia. Vocês estão misturando as coisas? Isso é do meu negócio. E o outro perde perdão, apesar de chamar severo, perde perdão. e alforria verbalmente os escravos ali. Então, respondendo, quando eles chegam, eles não têm essa preocupação. Quando chamados a buscar, que é o princípio até que nesse século passado, cem anos depois dos Cali, a gente falou que é o método da teologia latino-americana, veja o lugar e agir. Eles viram a situação que não tinham tomado conta. Julgaram na palavra. E aí tem a carta da liberdade. E agiram via assembleia. Então, o primeiro grupo anti-escravocada no cristianismo no Brasil é os congregacionais. Eu prefiro o caleiano porque depois de 56 anos é que inventaram esse congregacional. Nós somos congregacionais por causa da assembleia e não por causa do movimento que surgiu nos Estados Unidos antes na Inglaterra. Isso seria a mesma coisa de a gente falar. A gente é republicano? Ah, então vamos estudar a história de Lincoln, o nosso grande presidente inspirador. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, nada a ver com a Inglaterra. Nós somos é caleiano. E o caleiano faz isso. Vê, julga na palavra e pratica. Maravilha. É uma história e tanto, né, pastor? Impressionante. Belíssimo. A Carla Janaína, sua colega, doutora, nossa querida irmã, ela faz a seguinte pergunta. Poderíamos dizer que Saracali contribuiu efetivamente para a formação de um sistema literário protestante no Brasil através da obra Alegria da Casa? Como você avalia isso? Como você avalia essa contribuição, pastor Douglas? De certa forma, poderíamos dizer que ela está envolvida com a história da leitura protestante do XIX? Olha, quando a gente fala de leitura protestante, com certeza, a gente tem que incluir Sara pelo motivo óbvio, né? Que é a primeira escritora e não só pelo fato que às vezes a gente fala de primeiro, mas o cara chegou primeiro, tem que fazer primeiro todas as coisas. mas pela aceitação, até pelos órgãos governamentais que todos eram católicos. Aceitação fora daqui, em Portugal. Esse livro foi para Portugal. Eu tive a oportunidade de ver a quinta edição nessa biblioteca da professora Enriqueta Rosa Fernandes Braga, e então ela tem essa participação. Eu entendo, como chama a pessoa que fez a pergunta? É a Carla Genaína. Ah, a Carla Genaína. A Carla Genaína. Tudo bem, você está aí também, que alegria. Carla, eu entendo assim, que ela tem um plano de gestão do ambiente privado que me parece que pode ser utilizado até hoje. Ela fala das dependências dos espaços que são utilizados ali, normalmente pela classe média dos trabalhadores também, quando expande a cidade para os extremos, e dignifica a mulher. Tem um capítulo que ela fala do homem e apesar da questão de gênero, ela puxa a orelha do homem que não trata bem sua mulher. Ela fala das doenças. Ela fala, por exemplo, que quando você vai ter uma venda para comprar alguma coisa, que não se preocupa muito com os pacotes, porque os pacotes vão te cobrar. Pacote no lugar de produto. Ditados antigos, cada coisa no seu lugar, cada lugar com sua coisa, de não deixar comida no prato. Ela tem um sistema de racionalidade muito grande e que dignifica a mulher, fazendo com que ela não fique nesse ambiente menosprezada como era no Brasil em Pérez. o Wesley Martins, ele pergunta qual seria a posição, opinião, política do doutor Kali. A gente pode tentar responder um conservador, um liberal, qual seria a perspectiva política do doutor Kali? Olha, os Kali, isso nós temos no registro de casamento deles. Os Kali fazem parte da categoria gêntil. Então, é uma categoria social, não é aristocracia, nunca foi, mas o mais elevado dentro daqueles que não são aristocracia. O Kali, ele se entusiasma nos desfiles da rainha, por exemplo. Sarah, me parece que também, quando ela fala do último hino dela que entra no nosso cancioneiro, o rei sublime, majestade e glória, então, ela tem uma visão do rei muito positiva. então, eu entendo que Kali seria conservador, sem dúvida alguma. Não sei se ele entraria em algum cercadinho da vida, mas ele teria uma posição de respeito à Constituição, era uma monarquia constitucionalista. Ele é tão zeloso que isso daí parece até paranoia, o que eu vou falar. Ele compra a casa, acho que é na Rua das Parquilhas, você também sabe, você me ajuda aí, você vai falar sobre Kali daqui a pouco. Então, acho que é na Parquilha. Ele compra uma casa, e essa casa tem um jardim na frente e tem uma estátua, que é um elemento decorativo. Kali sabe que pelas ordenanças filipinas, que ainda está em vigor no Brasil, teria que ter a igreja que não tem cara de igreja, ele falou, esses caras vão invocar com essa estátua, e manda para a delegacia a estátua. Eu fico imaginando o que o delegado falou. Machado de Assis, uma vez criticando Kali, o chamou o louco de Petrópolis, tem lá no dos textos. Eu acho que o delegado deve ter falado a mesma coisa, mas o que que esse, ele chamava ele de inglês, ele ficava mais irritado porque era escocês, ele devia falar assim, por que que esse cara mandou essa estátua de jardim dele para mim, para a delegacia? E ele manda com um bilhete dizendo para que nem pensar que a gente está seguindo algum ritual ou coisa assim e tal. Então, para mim, Kali, sempre foi respeitador, sempre foi. conservador, tá? A roupa dele, você não acha isso, Idão? Aquele, aquela cartola, aquele... Sim, sim. A bengala antes do acidente. Ele já usava a bengala. Então, ele era um típico cidadão britânico. Ele era conservador em tudo. A filha dele, nesse texto final, para honrar Sarah fala dos pais dela, Robert Sarah, genuinamente puritano. Então, de uso e costume, eu acho que sim. Inclusive, eu encontrei a notinha na obra do do Raul, história do culto protestante, quando se menciona. Eles, a expressão que ela emprega, eles guardavam a antiga fé puritana, né? E o estilo, né? É realmente toda a construção da imagem dele da época, né? E Karl Han, ele valoriza muito o que eu pouco falei, por achar que é o mais conhecido, que é a parte da inódia. Sim. E que essa inódia influenciou a teologia. Ele fala isso, Mendonça fala isso, mais ou menos até 1950, a base comum do diálogo interdenominacional se dava pelos hinos. Sim. Uma mensagem, o pastor que repete mensagem, ele pode ter até ênfase, mas mensagem ele tem seus dias contados, tá? Agora, hino, a gente quanto mais canta, mais quer cantar. Então, a nossa mentalidade era formada por hinos, também, não só a palavra. Sim. Daí a obra, o Celeste Porvir, do Mendonça, que é um clássico, né? Mendonça, é verdade. Rogério Alves, Rogério Alves pergunta, Sarah Kalle dirigiu a missão onde o Frederic Charles trabalhou? Frederic Charles Glens? Olha, o Glens, ele entra para o Recife, desce, vai para Goiás, né? Tem até um livro de memórias do Glens, né? Com histórias fantásticas. Apesar dele entrar para o Recife, eu não sei se ele vem pela Help for Brasil. Eu teria que confirmar, tá? Mas aí você tem apontamento e talvez você possa nos apontamentos confirmar. Na minha mente não está o Frederic Glens. A importância dele, sem dúvida, esse livro que eu estou falando dele eu até tenho aqui em casa, mas eu não sei se ele veio de Sarah Kalle. Sarah Kalle mandou, enviou para cá o que para mim talvez seja, vou aliviar, talvez seja o maior evangelista do século XIX. Um judeu chamado Salomão Guinsburg. Salomão Luiz Guinsburg. Salomão Guinsburg, antes de vir para o Brasil, fez um pit stop ali em Portugal, junto, ficou na casa dos Fernandes Braga. Ele queria aprender dez palavras de português por dia, o que é fantástico, imagina, depois de um mês você tem 300 palavras, 200 e 600, você já tem o vocabulário. Ele vem para o Brasil, me parece que é o primeiro ar livre que faz, que é logo depois da proclamação da República. E ele utiliza o barrilzinho, que depois vai virar dos evangelistas, barril, madeira, de subir para as pessoas verem. E depois passa para o movimento batista, porque os congregacionais são tão conservadores que não concordam com ele. Ele saia para fazer viagem evangelística e deixava a mulher dirigindo o culto. Então, foi mandado embora por causa disso, se juntou com o batista e é aquele que compilou o cantor cristão. Tem muitos hinos, alguém fantástico. Fantástico também por ser maçom, que é um espinho na carne, não deveria ser congregacional, nunca tivemos problemas nessa área, mas por imitação a gente tem também. inclusive depois ele arrolou entre os batistas, foi trabalhar, plantou diversas congregações batistas, algumas hoje são imensas congregações, centro-oeste brasileiro, nordeste, também aqui no sudeste, também impressionante o trabalho do Salomão Luiz Ginzburg. Tem um livro dele, Autobiográfico. Esse livro Autobiográfico eu recomendo, porque algumas informações se perdem, com o tempo e até por tendência, esse negócio de ser maçom. Mas no Autobiográfico dele, ele tem uma descrição muito viva desses contatos e de uma perseguição muito forte que ele sofreu. Sim, sim. O pastor Rinaldo, essa obra biográfica é o judeu errante, não é esse? Isso, um judeu errante. Judeu errante. É um clássico, né? É um clássico. É um clássico, infelizmente não é reeditado esses clássicos. Sim. O pastor Rinaldo César, lá do Recife, lá do Pernambuco, Terra Boa, foi presidente do DET, meu colega no DET, Departamento de Educação Teológica, e era o presidente até essa gestão. Agora, o nosso querido pastor Davi Bezerra que preside, né? Ele faz a seguinte pergunta, pastor, qual o nível de visibilidade de Sara fora dos arraiais congregacionais? alegria em ter o Rinaldo. Eu gostaria de ter o Rinaldo falando e eu assistindo. Sara, para os congregacionais, não era conhecida. Como eu falei, três biografias. Uma biografia de sete páginas, menor do que o apêndice. Uma outra de cinco páginas, muito bem escrita. mas em cinco páginas não se faz milagre. Não se coloca 52 anos de história em cinco páginas, não é possível. Mesmo sendo um excelente trabalho. E outra, dentro do esboço histórico da Fluminense, três páginas. Sendo que uma delas, salvo engano, tem uma foto que ocupa quase metade das três. com o nosso trabalho, com a nossa pesquisa, nós conseguimos alastrar um pouco essa visibilidade. Eu tenho dúvidas se no ambiente congregacional essa visibilidade de Sara foi alcançada. Mas, com certeza, por ser o nosso ambiente, ambiente dos nossos seminários, alguma coisa de arraste deve ter chegado nas igrejas. Eu fico contente, por exemplo, eu lembro que me perturbava quando lancei o livro de biografia. Coloca na Wikipédia isso daí, aí o pessoal procura e tal. Eu falava, olha, eu vou ficar contente quando um aluno, uma aluna colocar. Ano passado teve o dia da denominação, foi uma aluna minha que falou. Ano retrasado foi uma outra aluna minha. No Wikipédia quem falou foi aquela autora de Campinas que você citou há pouco. eu fiquei muito honrado dela usar os meus livros para colocar a biografia de Saracali. A única biografia de Saracali que temos é essa por enquanto. Então, fora da gente, eu acho que é mais, da gente eu falo congregacional, universo. Eu acho que é mais no ambiente acadêmico. Na academia, os textos circulam, se trocam, então, talvez, aí a gente já tenha. Eu acho que a gente tem essa dívida, assim como Bernardino fez com Portofilho, assim como eu fiz com o Sara, é realmente algo de descobrir, não que não existia, mas tem uma venda. Eu costumo falar, usei até hoje numa comunicação, a gente tem histórias, e você gosta de histórias, sabe melhor do que eu, nós temos um vale do esquecimento. É um ou outro personagem, o pessoal cai no vale. Nós temos que resgatar muito. Lá em Recife, tem um irmão que está fazendo um excelente trabalho de memória a partir de Recife. Tomara que, em breve, soque. Certeza. Nós temos o Jadson, Jadson Ramos, que é um jovem congregacional, foi agora ingresso na Universidade Federal, acho que é de uma federal lá do Nordeste, e a pesquisa de mestrado dele é toda concentrada na evangelização dos congregacionais. Então, muito em breve, a gente vai ter um texto, mais um, acadêmico, mostrando para a gente o trabalho desses missionários. Marinaldo Cardoso, Marinaldo Cardoso, aqui de Vena das Pedras, foi aluno, manda um abraço para o senhor, tem uma admiração profunda pelo seu trabalho, professor. Ele faz a seguinte pergunta, a vinda do casal Kali para o Brasil, ela foi de consenso? Houve alguma disputa entre o casal para vir ou foi uma vinda tranquila? Eu não encontrei nenhum registro de ter esse tipo de de contenção ou de desacordo. Não encontrei. Nem diário de Sarah, nem no journal de Kali. Me parece que não estava claro isso. Sarah compreendia, porque ela era, a gente pode dizer, até uma fã do missionário, antes de conhecê-lo. É interessante que quando ela o conhece, ela escreve no diário assim, ah, eu pensei que ele fosse mais velho. Então, parece que rola um clima, depois do final do ano, eles ficam. caso, né? Então, a Sarah, ela tem um profundo respeito e conhecimento de Kali. Kali não queria ir para a Ilha da Madeira e ele não foi para evangelizar, sabemos. Ele queria ir para a China. Sim. Quando ele descobre, quando o Fletcher escreve para ele, não foi para ele ir também, quem fala isso está equivocado. pede para ele mandar madeirense, ele, sabe aquilo de, não, essa é minha, né? Então, ele fala, poxa, um país continental que fala português que ele já tinha passado, tem a tradição da cultura que ele já tinha passado e aí ele encarna a missão. Eu não vejo reação. Reação contrária de Sarah, que fica muito evidente nos apontamentos de diários, é quando chega no Rio de Janeiro. Quando chega no Rio de Janeiro, ele segue o texto do Kider, Kider e Fletcher. Eu não sei se foi de Kider e Fletcher. Eu acho que é de Kider e Fletcher. O Brasil brasileiro, coisa assim. O metodista, né? Que estava aqui. Os dois, isso. Tem um, o Fletcher, não, o Fletcher, eu acho que ele é reformado. Mas o Daniel Kider é metodista. Sim. O Fletcher usou parte do livro do Kider. Foi? Foi a obra do Kider que ele leu. Do Kider? Mas quem chama é o Fletcher. Eu não sei se ele leu os dois, tá? Mas nos dois, fala daquele hotel que ficava bem no centro, num local mal cheiroso, com muito grito, muita zoeira, tá? Então, no diário, nas anotações de Kali, ele diz que percebe que Sarah fica muito constrangida. queira ou não, ela é de elite, ela tem outro ambiente. Ela chega num lugar sujo. Imagina, os caras jogavam dejeto ali na Baía da Guanabara, chamados tigres, né? Os tigres. Então, é terrível aquilo pra ela. Então, ele vai procurar, vai pro hotel dos estrangeiros, vão procurar a casa. Não tem nenhuma casa que Sarah concorda. aí, Kali, como o bom marido faz, ele recua. Então, eu acho que aí houve ruptura. Quando eles descem pro Rio, existe mais ruptura. Interessante. Isso me faz lembrar, antes de passar aqui, tem umas três ou quatro perguntas aqui, me faz lembrar uma conversa que não tem muito tempo que eu tive com um pesquisador também congregacional, o colega nosso, que tá fazendo doutorado, e ele me falou, e eu gostaria de confirmar essa informação. Ele disse que nas leituras dele, a impressão, por mais que seja notória a dedicação, a paixão de Sarah pela evangelização, ela mantinha uma ideia ainda de um conceito de elite. Ele até menciona um caso, apenas que eu não me lembrei disso, não poderia trazer com mais detalhe essa pergunta, mas isso me ocorreu agora. O senhor falou do cuidado dela, o Kali mais à vontade, aqui no Rio de Janeiro, no hotel, e ela mais de elite, ele mencionou um caso em que o Kali não fazia muita questão de se juntar a qualquer pessoa para poder, por exemplo, ter uma refeição. Já a Sarah fazia a questão de manter um certo distanciamento em função da condição social, da criação dela que ela teve, muito mais rebuscada, muito mais refinada do que a criação do Kali. Há, de fato, essa questão, ela tem um pouco mais de cuidado em relação a essa questão de classe, de categoria? quando você fala, você tem que falar como historiador, e não como jornalista. Jornalista esconde a fonte, historiador fala a fonte. Ah, sim, sim. quando você tiver o nome de alguém, você coloque. Mas, fora isso, talvez a gente, eu pelo menos escrevo isso no meu texto, o que eu notei de Sarah, Sarah, ela teve muitas modificações feitas a partir do relacionamento com o Kali. Primeiro, ela já não estava no congregacionalismo quando ela conhece Kali. Eu acho estupendo quando falam isso, não é? É que ela ensinou tudo para ele e tal. Ai, sim. Mas, ela estava junto com o movimento darbista, não congregando, mas simpatizante as ideias daquele nome que eu falei um pouco antes, de Samuel Morley. Sim. Samuel Morley é que constrói, os caras são ricos, constrói a igreja, uma igreja que é chamada Iron Temple, o templo de aço, porque é muito metálico e tal. Aliás, esse darbista ajudou a evangelizar aqui no Brasil. A relação de Kali é fantástica com isso. Ele vai pegar a igreja católica com mil, dois mil, três mil membros e sem ter problema nenhum. Ele é médico do bispo, isso lá na madeira. No Brasil, ele tem um pouco mais de cuidado e também é vigiado porque ele já chegou e já foi descoberto. Kali, no primeiro ano, ele tem que persuadir a Sarah aos erros do darbismo. Sarah é altamente desconfiada. desconfiada. Eu não sei se você sabe, Daud, mas após o casamento, no diário dela, ela usa um código. Ela não escreve normal. Ela faz um código. Assim como Wesley tinha um código no século XVIII, Sarah tinha anos de XIX. Ora, quem que podia ver o diário dela sem ser o Kali? Mas tem um momento que ela larga o código. Então, eu falei a primeira mudança do movimento darbista para voltar para o evangelho sem algumas concepções teológicas do darbismo, que eu considero também cristão, mas tem linhas teológicas diferentes. Uma. Essa parte social, não, tem essa parte de não querer ficar lá em 1955. Em 1964, por que ela fica? Ela está mais madura, amadurecida para a missão. Mas tem um episódio que é a chegada do Pit. O Pit, quando chega, é o primeiro a chegar. Ele chegou antes para os madeirenses. Aliás, Kali não chamou o Pit. Ele escreveu para os madeirenses. Lembramos Pit? Pit é um dos jovens que na Inglaterra foi ensinado, era discípulo de Sarah. Aí veio, foi lá para os Estados Unidos e não é que em dezembro de 1955 o cara desembarca aqui, Kali vai falar para ela que o chamou para jantar, tomar refeição. E ela retruca. Mas será que é conveniente? Porque ele era um trabalhador, braçal. Eu acho que o problema não é isso. Ela fala, esse cara, eu saí da Inglaterra, fui aos Estados Unidos, ele foi lá. Eu venho para o Brasil, ele vem aqui. Tem alguma coisa errada no GPS dele. Está desorientado. Kali não concorda e a persuade ao contrário. Eu creio que Kali, apesar de gentleman, ele tinha muito menos preconceito. E o que eu percebo na Sarah é que esses preconceitos vão caindo no trabalho no Brasil. À medida que vai atuando, né? Ou até o que o senhor mencionou, o Hotel Fênix, né? Isso, Hotel Fênix. Hotel Fênix, que foi onde eles ficaram hospedados e ela ficou horrorizada. E tem o barulho das bacas, tem o mau cheiro, tinha tudo que ela não gostava. Sim. É clássico, né? Depois ele desapareceu. Tem muitas fotos antigas e a gente consegue recuperar a foto do Hotel Fênix que era bastante badalado, apesar de uma série de problemas que o hotel tinha. Me parece que são os dois, né? Esse e o dos estrangeiros, se não me engano, que ficavam mais próximos do catêpo. Sim. O Jadson Ramos, que é o jovem que eu mencionei ainda há pouco, que é o jovem congregacional, né? Ele colocou aqui Universidade Federal de Alagoas, onde ele está fazendo o mestrado dele e a pesquisa se concentra no protestantismo de colônia. Interessante, né? Em breve vai vir pesquisas novas aí. Eu acho que terminou aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Temos mais. só localizar aqui. Sara teve uma excelente atuação dentro da igreja e também na sociedade. Na sua opinião, professor, o que implica em nossos dias para que tenhamos outras Saras? Como eu falei antes, Sara, apesar da relação de gênero muito forte, ela vem no país que é a maior potência mundial e que é liderada por uma mulher. Então, às vezes a gente fala, não, mas isso é típico da sociedade vitoriana, né? A gente poderia falar, não, mas não é de um homem, é de uma mulher, né? Eu acho que ela não se contém. e ela usa, e até eu falo isso dentro de um texto que eu trabalho, ela usa de estratégias, tá? E dentro dessa estratégia que ela usa é seguir fazendo todos os ministérios, isso eu estou falando de sociedade feminina, tá? todos os ministérios, em silêncio, não dá relatório. As mulheres demoraram 50 anos para dar relatório. E os relatórios que elas dão são os mais efetivos da igreja, o que, aliás, acho que não muda hoje, creio, Hidauro, nas nossas igrejas, as mulheres são mais efetivas em tudo que fazem. Me parece meio comum isso. tá? Então, ela usa de estratégia. Tem um momento que as mulheres, que eu chamo mulheres fluminenses, saem da igreja para fazer uma panfletagem no dia da Santa Principal do Rio de Janeiro. E elas são presas. Não é pouca coisa. Elas são presas. E está a esposa do pastor, as esposas do presbítero, do diácono. Eu fico imaginando quando chega alguém na casa deles, tem que buscar só a esposa. Por quê? Ela está onde? Está presa. Está presa. E elas, contente de estarem recebendo tratamento dado aos apóstolos e cantavam no cárcere. Eu acho que as nossas mulheres de hoje são tão corajosas, capacitadas, como as mulheres do tempo de estar. nós temos até mulheres hoje que se evidenciam no campo de missões, no campo de educação, mas parece que são quase como bolhas que surgem. Eu creio que o congregacionalismo poderia superar essa barreira e buscar o reconhecimento dos dons para as mulheres. nós não reconhecemos ainda os dons das mulheres. E isso vai contra a lei maior que é a Bíblia. Vai contra a tradição do início, que é Sara, que é Carlota. vai contra os 28 artigos. Então, eu acho que nós podemos abrir os espaços. Eu lembro que teve um tempo, isso hoje é até confundido como doutrina, na década de 90, talvez 95, teve algum simpósio, não sei onde você estava nesse tempo, já faz, tinha um simpósio sobre dons, sobre talentos. 95. 95. 95. E tinha de ministério. Água de Lindoia. Isso. Mas teve antes regionais também, não é? Sim. E num regional eu trabalhei e eu lembro que eu falei favorável aos dons das mulheres. E aí, quando eu terminei a fala, que foi bem demarcada, eu falei que eu não cria na ordenação feminina. Aí eu sentei, aí o pessoal não entendeu nada, porque eu estava lá para defender e tudo que eu falei parecia... É um texto até que chegou a ser publicado, As Filhas e Débora. É um texto que eu fiz, mas faz... É do outro século, né? Aí, pediram para me voltar e dar a explicação, eu falei, eu não creio na ordenação de mulheres. E eu não creio também na ordenação de homens. Eu creio que quem ordena é Deus. E usei o texto de Cali quando o pastor que vai para Recife, uma semana ou duas, o Rinaldo sabe de Cori isso. Uma semana ou duas, veio a falecer por causa da epidemia que estava dando. E Cali na carta dele para tranquilizar, fala, não, ele não tinha chegado a ser ordenado, ele já tinha sido ordenado por Deus. Eu creio que cabe a nós reconhecer só. Se a gente parar de querer pegar o lugar de Deus para descobrir quem é que ele aceita, qual sexo que ele aceita, e olharmos os dons da pessoa, olhar o reconhecimento público, eu acho que homem e mulher poderão trabalhar de níveis iguais. E aí, respondendo, eu acho que para termos mulheres, eu acho que já temos. Talvez a gente esteja restringindo as suas missões. temos aqui duas contribuições. A nossa querida Dilma Monteiro, lá da Fluminense, uma das documentalistas e bibliotecárias lá da Fluminense, sobrinha da Esté, exerce um ministério maravilhoso, a Dilma, ela corrige aqui a informação, na verdade, o nome do hotel, eu falei Fênix, é o Hotel Farux, e ela coloca o seguinte, ficava na Praça 15, o Hotel Farux, esse grande hotel, famoso ali, onde o Cali ficou com a sala, ela ficou horrorizada com as condições do hotel. E o Marcílio de Micaela, ele menciona o seguinte, o livro que o professor se refere, do Glass, As Aventuras da Bíblia no Brasil, foi reeditado recentemente pela editora Esperança, acho que lá de Curitiba, se não me engano, uma leitura inspiradora, comentário que ele faz. Agradeço a informação, excelente, excelente. A Esther Trindade foi presidente da Confederação das Mulheres, nossa querida Esther, com a longa contribuição também aí na revista Vida Cristã, ela pergunta, pastor, se o senhor sabe onde encontrar o judeu errante do Salomão do Ginzburg, pois ela está procurando, ela não consegue localizar, mas parece que a dificuldade é essa mesmo, está esgotado, eu gostaria de ajudá-la, Esther, mas eu não tenho essa referência, eu ficaria muito contente se fosse reeditado, eu tenho utilizado, eu utilizo esse material, tanto na inserção do protestantismo no Brasil, quando nós estudamos os contextos e existe no contexto político-econômico a questão da escravatura, a gente trabalha escravatura, trabalha maçonaria, trabalha uma série de pontos, e na questão da maçonaria me parece que o mais importante, que eu encontro do lado protestante é o de Salomão Guin. sim, e citando o Salomão Guinzburg, o Jadson Ramos, já citado aqui, ele escreve o seguinte, ele teve muitos embates com católicos em Pernambuco, entre eles o Frei Celestino, que havia fundado a Liga contra os protestantes, esses embates aí que o Guinzburg teve com católicos, né? Professor? Tem uma coisa, Idão, que é curiosidade, né? Mas o Salomão, ele ia vir pro Brasil, como eu falei, parou lá, fez o pit stop na Ilha da Madeira, na família dos amados Fernandes Braga, tá? E tá vindo pro Brasil, vem pro Brasil, mas ele tinha, eu acho que, sei lá, tinha um noivado que desmanchou, a Sarah fica sabendo, chama a atenção dele, fala pra ele trocar de posição, porque dá pra fazer isso, ela se mete com isso, tá? Então, ela tem, assim, um aspecto conservador, ela tem um aspecto conservador que, que às vezes nos surpreende, né? E muito forte, né? Ele não aceitou, não. Não aceitou, não. pastor, pra terminar, um pedido, um pedido que vem lá do Recife, do pastor da Igreja Pernambucana, né? Recusar pedido de pastor da Pernambucana não dá, fundada por cara essa igreja. Nielson Silva, ele diz o seguinte, pastor, boa noite, queria sugerir ao professor Douglas Nassif que escreva uma biografia sobre a doutora Joyce Cleito e o seu marido, o reverendo Cleito, né? Pela história, pela biografia, a contribuição deles ao protestantismo no Nordeste. Olha, seria uma honra fazer isso daí. Eu, eu já faz algum tempo que eu não, não tenho contato com os irmãos, né? Com a Joyce. mas até o último contato que eu tive com ela, ela estava muito ativa, né? Então, eu acho que ela pode nos dar essa contribuição com uma autobiografia, né? Seria, seria muito, muito bom, porque nela nós vemos também essa característica, né? Ela não, não, não é tão aberta à parte de gênero, tá? Nesse sentido, tá? Mas ela prega como ninguém, ensina como ninguém, aconselha, ministra. Escreve maravilhosamente bem. Por isso que eu falo que essas mulheres já foram ordenadas por Deus. O que basta pra gente é reconhecê-las, né? E realmente uma boa lembrança, né? A lembrança desse casal. Inclusive, o pastor Nassif, uma vez almoçando com o Josafá Vasconcelos, ele comentou que ela foi a única, até hoje, a única mulher a falar no projeto dos puritanos. Ela deu uma palestra sobre os puritanos no Recife na década de 90. A única mulher até hoje que falou no simpósio dos puritanos. A doutora Joyce Cleiton. Eu venho de uma igreja, Hidauro, que a primeira mulher que pregou na igreja tem assim o púlpito, sabe aquele estilo antigo? Tem escadinha, o púlpito acima e a mesa da Escola Dominical. Os oficiais ficaram um mês discutindo se ela pregava em cima ou embaixo. Sim, sim, sim. E ela pregou embaixo. Sim, sim. Com certeza. Professor, eu quero agradecer imensamente. Foi um prazer. A gente ficaria aqui a noite inteira porque esse tema, tudo que diz respeito à história do Casal Cali, à nossa história, à história dos congregacionais no Brasil, é uma história apaixonante. Eu que estou apaixonado, amo, como pesquiso protestantismo brasileiro, eu amo essa história do protestantismo, mas a história nossa tem uma peculiaridade que me emociona. Eu sou muito grato a Deus. A igreja da minha conversão, quando eu tinha 19 anos de idade, foi alcançado pela graça de Deus e depois eu fui estudar teologia, entrei jovem no seminário e a gente está nessa caminhada aí. Então, quero agradecer. O senhor é uma das referências. Quando eu fui estudar teologia, as suas obras já estavam publicadas e me serviram na década de 90, ali, 97, quando eu ingressei e 98, 99, quando eu fui estudar história da denominação e estudei com ninguém menos que o pastor Vanderli, Vanderli Lima Carreiro, fui aluno dele e aluno da Alina, que inclusive deixaram a mensagem aqui, casal que emulsou na gente também, e a sua obra estava ali, ela faz parte da minha formação e foi um dos instrumentos para o despertamento da minha paixão por história congregacional. Então, agradeço muito e queria deixar aqui esses instantes para o senhor poder usar suas últimas palavras e, em seguida, a gente vai terminar. Já queria convidar o pastor Davidson para voltar, para Davidson também dar o adeus dele para aqueles que nos acompanharam. Eu agradeço o convite e essa oportunidade que vocês nos deram de estarmos aqui participando dessa jornada do seminário de Niterói. deixo um abraço do Caleiano, Instituto Bíblico Caleiano, e me coloco à disposição de vocês. Eu reconheço que eu tenho muito o que aprender sobre esse tema, mas também é muito bom quando a gente é convidado para falar das coisas que a gente gosta. Então, eu acho que eu fui mais contemplado ou tão contemplado quanto vocês. Deus abençoe a todos e todas que nos ouviram nessa noite. Antes de passar a palavra para o pastor Davidson, quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado quem fez pergunta. Nós sentimos muito honrados com tantos irmãos queridos nossos, tanto congregacionais como também de outras denominações que participaram, fizeram perguntas importantíssimas, gente de outros lugares, outras cidades, outros estados, outras regiões, inclusive, a nossa gratidão pelo carinho com o trabalho do seminário congregacional nesses tempos de pandemia, a gente tentando fazer sempre o nosso melhor para trazer esse conhecimento e disponibilizar para o maior número possível de irmãos a minha gratidão a todos, portanto, que nos acompanharam até aqui. Eu vou encerrar com as palavras de despedida do nosso querido pastor Davidson. Davidson, a você, novamente, a minha e a nossa gratidão pelo seu apoio e sua presença com a gente aqui. Obrigado, foi uma peça e temos a certeza de que teremos ainda outras lives que será uma peça também para todos. Um abraço para todos. Obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.